A CIDADE NO BRASIL 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 Então, para vocês verem que não serve muito como parâmetro isso daí Então, o que eu vou utilizar aqui como parâmetro para definir o lobo? Eu vou usar as participações em que ele interage com personagens do universo DC tradicional Com o Super Homem, com a Mulher Maravilha, com a Liga da Justiça, com a Aquaman Com esses personagens, para daí a gente analisar as capacidades dele, tá? Pô, vamos ver agora como ele age e tudo mais Claro que eu também não vou ignorar completamente a revista solo dele Porque tem alguns feitos bacanas e tudo mais Que são compatíveis com a interação que ele tem com os personagens DC Compatíveis com o nível de capacidade do personagem Com relação à força do lobo Obviamente o lobo tem uma capacidade sobre-humana Eu não vou dizer para vocês que tem feitos do lobo Ah, ele é levantando peso Não tem, tá? O lobo não tem esse tipo de feito No entanto, a gente consegue medir essa capacidade de força dele Quando você vê ele confrontando o Superman Quando você vê ele confrontando outros personagens, tá? No caso, por exemplo, como você sabe que o fanático da DC O próprio Doomsday que matou o Superman no Apocalipse da DC O Abominável, que é o vilão do Incrível Como você sabe que eles são personagens que são super fortes Que são personagens de peso pesado Você não tem história solo dele levantando peso O fanático levantando pesos Você vê o fanático confrontando o Thor Confrontando o Hulk, assim como o Abominável Você vê o Doomsday confrontando o Superman A Liga da Justiça Então você sabe que ele tem uma capacidade sobre-humana de força Inclusive nivelando com esses personagens Então não é preciso exatamente existir efeitos de força Pra você falar que um personagem é super forte, tá? Então no caso aqui Como a gente vai avaliar o lobo? A gente vai avaliar ele em confronto com outros personagens da DC Tá? Então aqui vocês vão ver ele em combate com o Capitão Marvel, tá? Ele consegue prender o Capitão Marvel Aqui vocês vão ver ele trocando golpes com o Superman Inclusive nessa história ele venceu o Superman Nessa outra aqui ele tá contra vários personagens do universo da DC Todos os mundos juntos Olha a galera que tá ali Pra pegar ele, tá? Aqui nessa outra imagem aqui O lobo contra o despeiro, tá? Que é um vilão poderosíssimo Que é um adversário pra toda a Liga da Justiça Ele tá enfrentando esse cara, tá? O que a gente consegue concluir aí? Que por essas imagens Apesar de não terem feitos de levantamento de peso Ou de golpes e tal Ele claramente tem um nível de peso pesado, tá? A gente pode colocar ele no mesmo patamar do Superman Do Capitão Marvel, da Mulher Maravilha Tá? Não tô entrando exatamente no mérito É força igual Pode até ser um pouco menor Ou talvez até um pouco maior De qualquer forma o que eu quero dizer é Ele tem a força de um peso pesado Isso é um fato, tá? Então ele teria a força do Puxando até pro lado da Marvel Do Hercules, do Hulk, do Fanático, do Thor Ele é um personagem em peso pesado Com relação a resistência É o mesmo tipo de análise que a gente tem que fazer A gente pode perceber que ele é super resistente Tem imagem dele aguentando porrada do Superman Aguentando porrada do Despero Como eu falei Que é um personagem, um vilão da Liga da Justiça, tá? Então isso demonstra resistência absolutamente alta Mas ainda assim tem exemplos, tá? De ele tendo resistência com relação a grandes poderes Que estão influindo contra ele, tá? Aqui a gente tem ele suportando a explosão Que destruiu um planeta Destruiu um planeta São várias algivas atômicas Destrói o planeta E ele sobrevive e resiste Obviamente não é preciso mencionar Que ele resiste ao vácuo do espaço Porque ele é um caçador cósmico, né? A gente consegue estabelecer Que o lobo, ele possui uma resistência Sobre-humana, tá? De nível peso pesado Nível um pouco menos Eu acho que fica até um pouco claro Que ele é menor do que do Superman E tal, do que da mulher Mas é um nível próximo dos pesos pesados Em termos de resistência Além disso, ele tem imortalidade Sim, sim O Wolverine não é imortal Mas o lobo é O lobo é imortal Exatamente por conta dessa história De ele não poder entrar no céu E nem no inferno Então, ele não pode morrer Ele também não envelhece, tá? Ele tem um fator de cura absurdo Que eu vou entrar no Mery depois Que impede ele de envelhecer Só que a gente tem que se atentar A um fato seguinte O fato dele ser imortal Não impede ele de ser derrotado Ele pode ser nocauteado Ele pode ser tirado Forte combate Ele pode ser preso, tá? Então, isso não impede ele De ele ser exatamente tirado De ele ser derrotado Ele é imortal Mas nada impede dele ser derrotado Com relação à durabilidade Estamina Capacidade de resistência De luta É absurdamente alta E não se cansa Ele não se cansa Ele pode lutar durante horas Semanas, cara Dias É absurdo, cara A capacidade de estamina dele Ele não cansa nunca Ele vai continuar lutando Vai continuar lutando Não espere uma lógica disso É o poder do personagem Entre aspas É o poder dele Ele luta sem parar E ele não se cansa Ele, inclusive, não precisa de água Ele não precisa de comida Ele não precisa respirar Ele não precisa dormir Ele não precisa, repetindo, de água De comer De respirar E de dormir Então, vocês veem que realmente É um personagem Bem cabuloso, cara O Lobo é foda Falando do fator de cura dele O fator de cura dele Também é bem, bem inconstante Assim como do Wolverine É um fator de cura Meio 8,80 Mas, sem dúvida O fator de cura dele É absurdamente alto É um dos maiores Fator de cura Se não o maior Fator de cura Nos quadrinhos Para vocês terem uma ideia Ele é capaz de regenerar De uma poça de sangue Vocês vão ver a imagem disso Ele se regenerando Da poça de sangue E isso aconteceu Dentro Da cronologia Da DC Comics normal Na revista solo dele Aqui vocês vão ver Uma outra imagem De ele sendo cortado ao meio Ele já está cortado ao meio E ainda Assim ele está nativo Ele não está desmaiado Nem nada Aqui nessa outra imagem Ele vai ser que ele está decapitado E mesmo assim Logo em seguida Ele já volta inteiro Já continua lutando Então isso demonstra Realmente o fator de cura Absurdo que ele possui Eu vou citar uma coisa Que é algo bem excepcional Mas já foi falado Nas arquícias Mas raramente acontece Aconteceu uma vez Por que eu me lembro A ideia era que Cada gota de sangue Do lobo Faz nascer um novo Um clone dele Então você caiu Sem gotas Nasceriam dessas gotas Sem lobos É totalmente idiota Escrachado demais Mesmo para o lobo Já é muito escrachado Na verdade Isso foi apresentado Acho que uma ou duas vezes Depois foi esquecido Porque Acho que nem os roteiristas Acharam interessante essa ideia O lobo ainda Ele tem um fator Talvez um fator até mental Não é uma explicação para isso Ele é capaz de detectar O ponto fraco do oponente Então ele analisa O adversário Que ele está em geral Caçando Porque ele é um caçador De recompensas E ele consegue até Fazer um paralelo Entre a habilidade As defesas que o cara tem Então ele faz essa análise Ali E consegue achar uma brecha Achar um ponto falho Do personagem Então ele tem esse poder De detectar As imperfeições do personagem Aí não houve uma explicação Com relação a isso Isso é demonstrado Na segunda edição do lobo O lobo número 2 É dito isso daí Para quem quer uma referência O lobo é muito Muito inteligente Apesar desse Desse ar brutal Animalesco dele Foda-se o mundo Eu vou ler até O que ele é capaz O que ele já fez Ele tem um nível De inteligência De gênio Ele é capaz de criar Agentes virulentos Complexos Os agentes virulentos Complexos Os antigos necessários Para eles Ele já fez isso Inclusive ele Matou toda a população Do planeta Fazendo isso Ele também é capaz De limpar as partes De um funil do tempo Que tinha sido destruído Era um funil De uma máquina do tempo E ele colocou Na própria Bicicleta Nessa motocicleta dele Essa motocicleta Que ele anda Produzindo uma máquina Do tempo Então ele realmente Ele tem alguns conhecimentos Assim Que na verdade Uns picos de genialidade Assim Mas normalmente Não é o que a gente Vê do personagem O lobo Preciso ver a imagem Disso Ele fala 17.897 línguas Pelo meu mundo Comédia A capacidade De rastreamento dele Eu acredito Que seja melhor Dos quadrinhos Ele consegue Rastrear qualquer presa Em qualquer lugar Do universo Ter audição Olfato Visão Eles são super aguçados Assim Então ele é O maior rastreador Dos quadrinhos Ali ó Desculpa Os fãs do Wolverine Wolverine é Brincadeira de criança Perto dele É um amador O lobo ele opera Em escala cósmica No universo Consegue rastrear O cara Do outro ponto Do universo O cara é O rastreador nato O maior rastreador Dos quadrinhos Com relação A habilidade marcial Ele é Por ser um rastreador De recompensa Ele é um perito No combate Corpo a corpo Ele domina Várias artes marciais Inclusive artes marciais Que não são terrestres Obviamente De outras De raças alienígenas E tudo mais Ele não demonstra Artes marciais Orientais Que a gente é acostumado De ver Meditando Pulando E tudo mais Mas ele é um perito No combate Corpo a corpo Mas o lobo Ele possui uma fraqueza Mas na verdade Não é uma fraqueza Física dele É uma fraqueza mental Porque ele tem Uns amigos Que são os golfinhos Do espaço E esses golfinhos Do espaço Que vocês vão ver Na imagem aí Eles acabam afetando O julgamento dele Então às vezes Ele tá irado Ele quer matar Ele vai fazer isso e aquilo Se os golfinhos aparecerem Ele fala Não, não mata ele O lobo acaba voltando atrás O que não aconteceria Se qualquer outro personagem Falasse isso pra ele Algumas curiosidades Sobre o lobo O lobo tem um juramento O que ele promete Ele sempre cumpre Então se ele fechou Com você um contrato De que ele vai matar Uma pessoa Por ser um caçador De recompensa Ele nem que ele tenha Que morrer Ele vai cumprir A palavra dele Eu vou falar agora De umas coisas Que o lobo Que o lobo tem Ele tem a Space Hog Que é essa moto Estelar dele É uma moto Que acompanha o lobo Nas suas viagens Aqui Vocês vão ver a imagem Nessas viagens Interestelares Que ele faz Essa moto É uma Space Frag 666 personalizada Essa é a marca Da moto dele Ela é capaz De atingir velocidades extremas Inclusive a velocidade Da luz Pra ele conseguir Se deslocar rapidamente Pelo espaço Entre as armas do lobo A principal dela É uma corrente Uma corrente Como vocês vão ver Na imagem Com um gancho Essa corrente Ela é de uma liga De titânio Então ela possui Uma grande resistência Mas ela não é Inquebrável Mas essa corrente Proporciona ele Fazer ataques A longa distância Ele consegue atingir O cara que está voando Então é uma arma Boa de combate Mas além dessa arma Ele tem muitas outras Eu consigo ver Nessa imagem aqui Ele tem armas de fogo De alto calibre Ele tem facões Ele tem granadas de mão Então não fica restrito a isso Mas o mais comum dele Seria ele com essa corrente Com um gancho na ponta E por fim A gente tem o lobo O cachorro de estimação dele Que é o Dog Dog Sei lá como isso se pronuncia Que é um cachorro Que ele lembra Um bulldog Mas como é um cachorro alienígena Ele não é um bulldog Apesar de se assemelhar muito Ao bulldog terrestre Que a gente tem Agora eu vou comentar com vocês O crossover que houve entre eles Foi uma votação dos leitores Como eu já falei Em alguns outros vídeos Que eu fiz Como Batman Capital América Hulk Superman Tempestade e Mulher Maravilha Foi escolhido pelos leitores Então o personagem mais famoso Ganhou É basicamente isso Você vê muitas vezes Até em discussões de crossover Os leitores Na verdade apelam mais Para o personagem Que eles gostam Inclusive nem conhece Um outro personagem Que ele vai enfrentar E sempre se dá merda O que mais Que eu ia falar para vocês Então você veja As imagens aqui Desse combate Mas enquanto essa imagem Vai me mostrando Eu vou comentando Eu fiz algumas anotações Para eu poder ler Para vocês Falar e explicar certinho O absurdo É tão grande Nesse crossover É tão estúpido Acho que é o pior Desse Marvel É o pior Disparado Foi o pior resultado É porque o Wolverine Ele tem garras de ossos Não é nem adamântico Vocês imaginem O Wolverine Tentando cortar Um peso pesado Com garras de osso Você imagina o Wolverine Com aquela garra de osso Tentando acertar O lobo é muito mais resistente Que um tanque de guerra O Wolverine tentando acertar Um tanque de guerra Com aquela garra de osso Vai fazer o que? Vai arraiar Vai quebrar a garra A vergonha é tanta Que nem os roteiristas Souberam como fazer isso Então eles botaram Eles atrás do balcão E aparece o Wolverine Levantando ali Ó o Wolverine E saiu o vitorioso Mas não mostraram como Porque realmente É impossível É impossível Mostrar como o Wolverine Poderia ganhar No mano a mano do lobo Não tem como Não tem Ainda mais com garras de ossos Então foi um dos maiores absurdos Isso daí que aconteceu Então agora eu vou comentar Quem que venceria No combate No confronto Entre os dois personagens Com a apresentação Dos poderes deles Vocês tinham uma boa noção Da capacidade de cada um Vocês conseguem Ter uma boa ideia De quem é superior aqui A superioridade do lobo Ela é inquestionável Vocês veem as imagens A diferença de poder É abissal É muito muito grande O lobo é um personagem De peso pesado O Wolverine É um personagem De peso leve Que tem umas garras Que podem incomodar Pesos pesados Só O lobo Ele é mais forte Ele é mais resistente O fator de cura Melhor Ele é um rastreador Melhor Ele tem mais armas Então fica difícil Você defender a vitória Do Wolverine A única coisa Que talvez eu acho Que o Wolverine Ele teria uma vantagem Sobre o lobo É que Eu acho que ele é mais ágil Que o lobo E ele tem Talvez Talvez Não é certeza Uma melhor habilidade marcial Mas mesmo assim São diferenças muito pequenas Dessa agilidade E da habilidade marcial Com relação ao lobo Então não seria uma coisa Que vá Dar uma vantagem Para o Wolverine Uma vantagem muito pequena Talvez até irrelevante Então na verdade Tudo favorece ao lobo Mais forte Mais resistente E tudo mais E ainda que a gente Pegue o Wolverine E consiga cortar A pele do lobo Como eu disse Os cortes seriam superficiais E ainda que fossem cortes Mais profundos Até a ponto de arrancar Alguma coisa Vocês viram na imagem O lobo se recupera O lobo Para você vencer Ele é apagando É pancada na cabeça Você desmaiando ele Ou explodindo Em vários pedaços E quem sabe Ele demore para voltar Então O Wolverine Ali no máximo Que ele ia fazer Com garras edamante Eu venho com garra de osso Nem vou cogitar Porque não faria nada Seria fazer alguns cortes Profundos na pele Profundos na pele dele Mas sem causar um dano Que tire o lobo Fora de combate E aqui Eu vou fazer Um combate Imaginário do lobo Mas aqui Eu vou considerar o lobo Para tentar até Nivelar um pouco Para não ficar tão absurdo Não vou considerar O lobo com a moto Com várias outras armas Aqui é o lobo Só o lobo Sem o cachorro dele também Para atazanar Com a corrente E com o gancho Acabou Então eu até Fiz aqui um mini roteiro Como seria Esse combate aqui Eu vejo a seguinte forma O lobo chega ali Tá Já xingando o Wolverine Tipo o tardo Bastardo Lazarento Fumando charutão Joga aquele charuto No Wolverine Pega no rosto Do Wolverine Queima A cara do Wolverine O Wolverine Cai o chão No chão O Wolverine pega Já tá curado E a senhora Asgarra e parte Para cima do lobo Eu vejo o Wolverine Acertando vários 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 golpes Várias garradas No lobo cortando Deixando ele Com bastante corte No lobo O lobo atinge ele Lança ele longe O Wolverine Vem para cima Ele arremessa Aquela corrente Com o gancho Atinge o Wolverine Ele começa a puxar O Wolverine Quebra aquela corrente Parte para cima De novo do lobo Dá mais garradas Nele O lobo já se currou Daquelas primeiras Dá novas garradas O lobo consegue Dar um golpe De cima para baixo Derruba o Wolverine Tonto E ele Massacrando o Wolverine Prensando no chão Na porrada Cara É 3, 4 Máximo 5, 6 golpes Ali O Wolverine Está acabado Está com os ossos Os ossos não Com os órgãos internos Moídos Virou geleia Com o cérebro dele Virou uma gosma Ele está totalmente Desmorteado E apagado Ele vai desmaiar ali E vai demorar Para se recuperar Então pessoal Finalizando o vídeo Aqui A gente tem Que o lobo É muito superior Ao Wolverine E que dificilmente Ele perderia Então O lobo Vence essa Com certa Tranquilidade Seria apenas Uma questão De tempo Até porque O Wolverine Também É casca grossa E incomodar Um pouco Mas de qualquer forma Não tem Para ninguém Essa é do lobo Um abraço Para vocês Até a próxima Até a próxima Obrigado.